Então se bamo né gurizada! Tudo louco de guri rapaz! A mandala e devorta! Pcia do capiroto! Eu já to quase sem bateria rapaz! Não droguei essa porra meu! Mas tá louco! Que ventania do inferno rapaz! E agora é contra! Agora o ventinho é contra! É o vôo! O vôo! O vôo! O vôo! O vôo! O vôo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá certo, né? Tchau, tchau. Tchau.